Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PIX vai aumentar a competição no mercado, diz David Vélez, do Nubank. É, CEO do Nubank disse isso. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Há cerca de seis meses eu já faço parte do clube de membros e em função das informações dadas para o nosso grande amigo Leandro Vieira eu consegui adquirir vários cartões de crédito. Vou mostrar aqui para vocês alguns. Vélez é o CEO do Nubank, é o cofundador da empresa Nubank Conta Digital onde ele comenta sobre o PIX, que vai aumentar a competição no mercado. Vocês sabem muito bem que o PIX é uma forma de fazer pagamentos e transferências instantâneas, além de outras ferramentas novas que chegarão no mercado em breve. Além disso, o PIX permitirá você poder fazer pagamentos instantaneamente, além de transferências como TED, DOC, instantaneamente. Seria isso, praticamente. Você vai depostar um dinheiro, vai transferir um dinheiro rapidamente, o dinheiro cai instantaneamente na outra conta, caso assim você tenha feito. O que acontece literalmente? Hoje já temos um vídeo falando sobre esse assunto, esse vídeo aqui falando do PIX. Já temos outros também informando da novidade. Mas, no entanto, o que vai acontecer? Os bancos hoje tradicionais, ou aquelas fintechs que cobram, por exemplo, para fazer um TED, no caso nenhum, que não tem TEDs ilimitadas, né? Ou, exemplo, outros bancos que dão 30 TEDs, outros dão 10 TEDs, se você faz o pagamento de um pacote cheio aí. O que acontece é que o Nubank não cobra por fazer TED. O Nubank, ele dá TEDs ilimitadas, igual o Banco Inter, que também dá TEDs ilimitadas, igual o Next, que também não cobra nada pelos TEDs, né? Além disso, temos o PagBank também, que é um TEDs ilimitado. Outras fintechs, como o Mercado Pago, que te dão 25 TEDs, né? E tem fintechs como o Neon, que não te dá 10 TEDs grátis, por exemplo, né? Hoje. E com a chegada do PIX, você terá, então, TEDs instantâneos, instantâneos, ou seja, transferência de dinheiro através das ferramentas PIX, instantaneamente e grátis, sem pagar nada. Segundo o Banco Central, o consumidor final não irá pagar por isso, né? E com isso, né, eu posso transferir, por exemplo, 8 horas da noite, 9 horas da noite, que vai cair no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento que eu fizer a transferência. Além de fazer pagamentos também, vai acontecer da mesma forma. E com isso, a receita daquelas instituições que cobram por fazer um TED ou DOC, né? Por exemplo, de 8,90, 6,90, 18,90, vai pro brejo, porque não terá mais taxa. E isso vai fazer com que a receita deles caiam ainda mais. Imagine aqueles bancos, aquelas fintechs que cobram um pacote de serviço e te dão aí alguns TEDs grátis. Isso não terá serventia, por quê? Porque eu já tenho comigo, então, os serviços grátis do Pix. Uma coisa é certa, que os bancos vão perder receita a mão. Vamos a um pequeno trecho que diz o presidente, o CEO do Nubank. O Pix vai transformar positivamente o mercado de pagamentos, tanto para os consumidores, como para o setor financeiro em si. Quem disse isso é David Vélez, fundador e responsável pelas operações do Nubank, um dos principais bancos digitais do Brasil. Para ele, a chegada da plataforma de pagamentos instantâneos do Banco Central, o BC, só tende a favorecer o consumidor com a chegada de mais competidores no mercado. Bem, vou deixar a nota para vocês, dada a exame aqui embaixo do vídeo, para vocês poderem ter aí a nota na íntegra, dentro do nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.